Boa noite. Está começando mais um Plano de Jogo aqui na TVE. E vamos aos destaques do esporte desta segunda-feira. Grêmio vence o Vasco na Série A e Juventude e Inter empatam na Série B. Avenida e São Paulo estão na Elite do Gauchão 2018. Confira os resultados da quinta rodada da Liga de Futsal. E Porto Alegre vence São Paulo no dia do desafio. O Grêmio vem colhendo bons frutos do entrosamento da equipe. Jogando na Arena desta vez, a vítima foi o Vasco da Gama. O tricolor procurou manter o domínio da partida, procurando o gol. O Vasco também ofereceu perigo à meta gremista. Fosse com Paulão de cabeça ou com Mangues Cobar, desperdiçando boa chance. Os atacantes gremistas trabalhavam forte na frente. Pedro Rocha e Luan se revezavam em busca do gol. Até que no escanteio, Wellington faz pênalti em Jeromel. Lucas Barrios cobre e deixa o tricolor na frente. No segundo tempo, o Grêmio saía em contra-ataques rápido e envolventes. E no final da partida, depois de troca de passes, Lagata Fernandes, de letra, serve Luan, que só tem o trabalho de empurrar a bola para o gol. Grêmio 2x0 mantém a rotina. O Inter, estreando o técnico novo, entrou em campo sábado no Beira-Rio, com o objetivo de reencontrar a vitória diante do Juventude. Mas não foi isso que aconteceu. O Juventude começou levando perigo à meta de Danilo Fernandes. O Inter também respondia pelo lado esquerdo com Carlinhos, servindo o ataque. Do lado do Inter, D'Alessandro, cobrando falta, exigia do goleiro Matheus. Do outro lado, Bruno Colasso, por pouco, não abriu o placar. Mas foi no começo da segunda etapa. Depois da troca de passes de cabeça, entre Carlinhos e Carlos, a bola sobe para Nico Lopes fuzilar e colocar o Inter na frente. Depois do gol, o Inter ainda teve chance de ampliar com Carlos. O Ju foi à frente e deu trabalho ao goleiro colorado. Mas aos 38 minutos, cruzamento para a área e Thiago Marques com estilo, entre os zagueiros, deixou tudo igual. O gol abateu o time colorado, que por pouco não viu a equipe caxiense fazer o segundo. Parece que Guto Ferreira terá muito trabalho e pouco tempo. Agora vamos conferir o desempenho dos times gaúchos nas séries C e D. Pela Série C, o Ipiranga de Erechim, mesmo jogando em casa, não passou de empate diante do Macaé. Como resultado, o Ipiranga sai do G4 no Grupo B. Pela Série D, o São Paulo de Rio Grande foi à Brusque e não resistiu ao time local. 3x1, Brusque. Já o Novo Hamburgo, jogando no Estádio do Vale, venceu de virada o Inter de Lages e está em segundo no Grupo 16. E o São José foi a Cornélio Procópio, no Paraná, e venceu o PSTC. 3x1. Com o resultado, o Zequinha é líder do seu grupo. E a divisão de acesso definiu os dois clubes que vão jogar o gauchão 2018. No sábado, o São Luís precisava reverter um resultado negativo de 1x0 contra o Inter de Santa Maria e fez mais do que isso. O time de Juiz, em casa, fez 4x1 e garantiu sua volta à elite, que não disputa desde 2014. Já no domingo, o Lajadense tentou, mas ficou apenas no empate de 1x1 com a Avenida, em Santa Cruz do Sul. Com isso, o time do Vale do Rio Pardo volta à primeira divisão, que não disputa há dois anos. Parabéns aos clubes pela volta à elite do futebol estadual. E pela terceirona, já saíram os resultados da primeira rodada da segunda fase. Confere aí na tela. Na sexta-feira, o Inter B foi até Rio Grande e venceu o Vovô Esporte Clube Rio Grande por 1x0. No mesmo grupo, no Clássico Metropolitano, Novo Horizonte e Sapucaiense ficaram no 0x0 no sábado. Na classificação do Grupo C, o Inter assumiu a ponta com 3 pontos. Novo Horizonte e Sapucaiense estão com 1 e o Rio Grande não pontuou. O Grêmio Bagé não jogou, devido à desistência do Rio Grandense da competição. Pelo Grupo D, o Gaúcho, de Passo Fundo, recebeu 3 passos e venceu por placar mínimo, 1x0. Quem perdeu também por placar mínimo no domingo foi o Grêmio B, que foi até Garibaldi e saiu derrotado pelo PRS. Fechando a rodada, o Elite de Santo Ângelo perdeu em casa para o Igrejinha, 2x0. Na classificação, o Igrejinha é o líder, com saldo de gols maior. PRS e Gaúcho vêm logo atrás. Grêmio, 3 passos e Elite estão com 0 pontos. Vamos falar agora de Liga Gaúcha de Futsal. No sábado, a Alafi jogou em Lagiado e garantiu sua segunda vitória na competição. Confira na reportagem da TV Univates. Primeiro lance de perigo. Com 16,54, o Chitão bateu colocado e deu as boas-vindas a Abelk. A Alafi, 1x0. Basílio, na reposição, quase entregou o ouro. E foi na jogada individual que Schneider bateu cruzado e o Gustavo empurrou para o fundo do gol. Só que aí é contra o Gustavo. 2x0, Alafi. Faltava 9 para acabar a primeira etapa e Chitão quase amplia. Na resposta, foi a vez de Pablo chutar, Basílio defender e a defesa aliviar. No 2x1, entre Michel Melo e Eli, Melo para fora. Quando o Jean bateu, Basílio com o pé direito salvou a Alafi. Na segunda etapa, no contra-ataque, não deu com Eli. Mas foi no vacilo de Valmor que Marcelo Giba, o capitão oportunista, aguardou. 3x0 para a Alafi contra a Abelk. E do cruzamento da direita de Michel Melo, Magui na jogada, las mãos de Dios. Essa aí não valeu, Magui. 7x25 para encerrar e Renteria bateu para o gol. Acertou a trave. Na volta, bola para fora. E acabou assim no complexo da Univates. A Alafi 3, Abelk de Boa Vista do Buricá, nada. E os 3x0 da Alafi em cima da Abelk de Boa Vista do Buricá foi a única vitória de um time mandante na quinta rodada da Liga Gaúcha de Futsal. Ao menos por enquanto. Os demais anfitriões não foram muito bem. O Bento Futsal perdeu para o Guarani de Espumoso em casa por 4x3. O Flores da Cunha recebeu o líder Sobradinho e também foi derrotado pelo placar de 6x5. Fecham a rodada a CBF de Carlos Barbosa, que amanhã enfrenta o Seubac, e o América de Tapera, que na quarta-feira recepciona o Atlântico de Erechim. E pela Liga Mundial de Vôlei, Brasil aplica 3x0 na Itália, que jogava em casa e vence sua segunda partida na competição. E pela Liga Mundial de Vôlei, a equipe masculina venceu a Itália por 3x7x1. Em jogo equilibrado e muito disputado, como devem ser os clássicos, o time de Renan D'Ausotto venceu contado. Entre outras armas, o saque mortal de Lucarelli. Foi o primeiro clássico do Brasil comandado por Renan. Próximo compromisso da seleção pela Liga é contra o Canadá na próxima sexta-feira. E Porto Alegre venceu o Dia do Desafio sobre a cidade de São Paulo. Vamos conferir? O Dia do Desafio foi marcado pela disputa entre Porto Alegre e São Paulo. E os gaúchos venceram. Porto Alegre mobilizou 33,94% da sua população, enquanto a capital paulista atingiu a marca de 21,48%. O evento propõe que as pessoas façam pelo menos 15 minutos consecutivos de qualquer tipo de exercício físico, como forma de incentivo à qualidade de vida. No estado do Rio Grande do Sul, 493 municípios realizaram ações estimulando atividades físicas, num total de 3,1 milhões de gaúchos. O Dia do Desafio começou no primeiro minuto do dia 31 de maio e contou com a presença aqui em Porto Alegre do atleta olímpico Robson Caetano. Parabéns aos porto-alegrenses, então. A gente fica por aqui, vem aí o programa Panorama. Uma boa noite, até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho